Fala galera, beleza? Aqui é o Igor Racing, para estragar com a língua portuguesa, hoje com mais um vídeo de The Crew aqui para vocês, desta vez aí como vocês podem notar, eu estou com um carro bem diferente, eu estou com ele mesmo, ufa! Ah, cala a boca! Cala a boca, Zoe! Beleza, ele mesmo, o Ford Focus RS, por que eu comprei o Ford Focus? Primeiro, porque é um Ford, primeiro, porque é o Focus, segundo, porque é RS, não, pera, terceiro, porque é RS, quarto, porque ele é bom demais de pilotar, principalmente com o volante, quarto, ele é lindo pra garai, quinto, eu precisava de outro carro e ele é o mais barato e o que eu mais gostava da lista. É, estou aqui viajando, de Buenas, pô, zoa, vai ficar mexendo o saco, carai, que demora, velho, esse trem aí, vai, carai! Beleza, agora vamos fazer um teste, eu estou aqui andando que nem carro de cidade, porque é legal às vezes fazer isso, não sei, me dá vontade, é muito legal às vezes você fazer isso, tá ligado, andar que nem carro de cidade e tal, tá ligado? Fica bem, é, não sei, me dá uma sensação de que eu estou pilotando um carro de verdade. Cala a boca, Zoe! Que droga! Ela fica enchendo o saco, velho, porque primeiro, a gente está travado no level 10 por causa da Beta, o cara passou aqui em uma voada. A Beta só tem o limite até o level 10 e ela fica enchendo o saco pra gente fazer missão e não tem missão pra fazer, porra! Ah, o que é isso aqui? Uma bola? Deixa eu entrar aqui pra ver. A sensação do... UMA VACA! UMA VACA! Ai! Nossa, é caoticidade isso aqui, velho. E a sensação de velocidade do carro é muito absurda, velho. Ah, são painéis solares. É muito maior que a do Mustang. A do Mustang você tem uma sensação de peso, o Focus, você tem a sensação de querer um carro de coragem. Corrida, tá ligado? Tipo, um carro de corrida super ágil, um carro de rali. Ele é muito ágil, cara. Muito ágil. Estou fazendo a volta... Agora vou mandar rápido de novo, né? Que nem maluco aqui. Essa é a som de track do The Crew, velho. Está sensacional, velho. Está perfeito pra viagem, velho. Você baixa a som de track do The Crew, essa rádio aqui. Deixa eu ver aqui o nome da rádio. Ah, vou perder o controle. Ah, quase. Está difícil, viu, galera? Controlar carro aqui. Estou viajando aqui, galera. Aqui, rádio. É o nome... Egg Radio. Baixa a som de track. Até do jogo todo. Você andar na rua com o seu carro com a som de track do The Crew. Tipo, no jogo é sensacional você viajar com esse tipo de música. Principalmente à noite. Imagine no... Na vida real, velho. Deve ser foda pra caralho. Estou 240 com esse Fox aqui. Ele já está atunado a 195. Ele está mais forte do que o meu... Em termos, assim, de números. Ele está mais forte... Oh, achei um carro. Ai, 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 carai. Oh! Nossa! Ele está mais forte do que o Mustang. Que eu quis mesmo. Agora, em questão de aceleração, o Mustang é continuando sendo melhor. Por exemplo, em questão de fugir daquela... Aquela bola vermelha. A missão de fugir da bola vermelha. O Mustang ainda é melhor. Você perde muito fácil com o Focus. E ele é muito melhor em pistas de curva. Enquanto o Mustang é muito mais reto. É como... Todo mundo já soubesse disso, né? Busco é muito difícil de fazer curva. Já. Eu tirei o menu da tela pra ficar um... Eu descobri que o menu puxa FPS. Deixa eu mostrar aqui o interior do Focus. Muito lá. Que da hora. Se eu conseguir ver todo o interior do carro. Eu escolhi o interior em fibra de carbono. Por quê? Porque é carbono, cara. Fibra de carbono é foda. Foda-se alumínio, tá ligado? É o fibra de carbono, porra. Eu quis botar veludo, mas veludo é muito... Olha só as vacas. Vamos atacar as vacas aqui. Pera aí. Ih, é tudo boi. Foda-se. Ah, boi, vai! Ah, boi, vai! Vai espantar o boiado. Eita, quase atropelei a raposa. Quase atropelei o Fox. Desculpa, Fox. Ah! Vamos andar na área. Nossa, ele anda muito bem na área pra um carro street. Eu não modifiquei ele off-road por primeiro do teu dinheiro. Cala a boca! Para de me ligar, porra. Deixa eu voltar aqui. Como é que eu volto isso aqui? Vamos pra Chicago! Daqui a pouco aí... É, esse evento aqui, por exemplo. Com o Stank eu não consegui. Com o Fox eu consegui e tirei o ouro perfeito. É de curva. Vamos lá que... Pierce tá nos esperando. Vamos dar umas hackeadas aqui, né? Pierce. Vocês estão ligados que é Pierce, né? Pelo amor de Deus. Vocês sabem que é Pierce, né? Vocês jogaram Hot Dogs, né? Pelo amor de Deus. Eu joguei o Hot Dogs. Foi... Foi o Tafolo Bagarai, velho. Recomendo. Dando uns rolê aqui. Vamos lá. Na cidade de Chicago. Cadê as pontes aqui, né? Não, foda-se o sinal, velho. Foda-se o sinal. Vambora. Tô com pressa. É... Vamos ver aqui onde é essa bosta aqui. Cadê? Cadê? Olha os prédios lá do fora, velho. De Chicago. É grande demais. As cidades estão muito grandes. Tipo... Pegue o Uro Truck e multiplique... Ai! Por quatro. Uma coisa que tá falhando. Bastante do jogo. Uma coisa... Uma coisa que tá... Irrita mesmo, sabe? Aquela coisa que é insuportável que eles têm que consertar logo. São os carros... Os tráficos. Eles estão simplesmente piores que o do Need for Speed World. Eles não têm inteligência alguma. E eles viram na cara. Tipo, eles não têm noção que tem outro carro ao redor deles. Eles simplesmente viram. Eles viram sem sentido. Você tá aí no corredor. Passando no corredor. Mesmo se tiver um carro, por exemplo, na direita. Eles vão trocar de faixa. Ó, ó. Tá vendo? Eles não param. E se você vier na contramão, eles não tão nem aí. Vão de cara com você. Enquanto no Test Drive Limited 2. A maioria, tipo... Tem uns que não têm uma reação. E tem outros que não. Eles saem da sua frente. Eles tentam sair da sua frente. Pra não bater de frente com vocês. E eles freiam. Quando vê que vai bater. Enquanto aqui, não, cara. Tipo, eles não tomeiam aí da sua existência. É algo que irrita demais no The Crew. Que precisa ser consertado urgentemente. Porque isso atrapalha muito. Olha aí, ó. Como... Vocês... Tá vendo? Como eu falei? Eles viram, assim... Tipo, ter noção da sua existência. Isso atrapalha muito. Tipo, deixa sim o jogo mais difícil. Deixa. Mas não é uma dificuldade que, tipo... Questão de inteligência artificial ser foda. Mas a questão é que a inteligência artificial é burra. E deixa o jogo difícil. Por ela ser burra. E isso é foda. Eu sei que o jogo é grande. O foco do jogo é outra coisa. Mas o tráfico é uma coisa muito importante, velho. É muito importante. Aqui as pontes, ó. As pontes de Chicago. Onde aconteceu o Transformers 4. 4, não. O 3. Transformers 3 aconteceu nessas pontes. De Chicago. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi só um vídeo rolê aqui, né. Ganhei Smash. Nossa, já destruí mil objetos. Quantos quilômetros eu tenho nesse jogo já? Pelo amor de Deus. É, eu só queria mostrar isso mesmo. A aquisição do foco. E outras coisas que eu tenho percebido no The Crew, né. Pelo menos na beta do The Crew. Ah, esqueci de mostrar ele por fora, né. Não mostrei por fora. Deixa eu mostrar aqui. Tá aí, ó. Nossa, ele tá todo destruído, cara. Mas dá pra ter uma noção. Pense no foco de ralê. Você pega isso, coloca e roda estilo street. De corrida. Tipo a do King Block, tá ligado? E isso dá o meu foco. É simplesmente o meu foco. O jogo tá no Low Graphics. Então não se importa se você não gostar desses gráficos. Mas mesmo no Low Graphics, o jogo tá muito bonito. Ainda tá detalhado. Quer dizer, bonito assim em questão. Algumas partes solares. Por exemplo, no pôr do sol. Ainda tá muito bonito. Tá legal. Então é isso. Não se esquece de se inscrever no canal. Se você gosta de jogos de corrida. É só se inscrever aí. Vou dar a recomendação aí do canal Acelerados. Cara, o Rubinho Barrichello fez um canal. Junto com mais dois outros pilotos. Que eu não lembro, Dobby. Parabéns, Igor. Você é um bom inscrito do cara. Ele acabou de criar um canal. Já tem trailer lá. Vai ter vídeo todas... É, duas vezes. Como eu ia dizendo antes do negócio me cortar. Nossa. Aí tá vendo? Eles não tem noção aqui da sua existência. É... Já vai ter vídeo terça-feira. Carro de polícia ainda por cima, velho. Então não se esquece de conferir aí. Vou estar deixando na descrição. Com certeza vocês vão gostar, né? Do conteúdo. Cara, o Rubinho Barrichello, velho. Porra. O Rubinho é foda, velho. O Rubinho é... O Rubinho é o tio da gente aí. Do... Dos BR atual, tá ligado? Então é isso. Vou ficando por aqui. Tá bom? Confere o último vídeo aí. É nóis. Falou. Quera aí. Quer dizer. É... Eu tô esquecendo o final do... Confere as redes sociais também, velho. Eu tô esquecendo. Tô meio viajando aqui. Eu tô... Dirigindo e eu começo a viajar. É... Confere também aí minhas redes sociais. Tá na descrição. Aparece aí na tela. E... E... Confere o último vídeo. É isso. Tô enrolando vocês. Falou. Enrolando aqui. Tchau. Falou. Tchau.